Aqui está uma Electrolux 10 kg, uma máquina muito boa, lava, centrifuga, mas ela não está centrifugando, aí cheguei na casa do cliente, achei que era o atuador de freio que estava queimado, porque geralmente quando a máquina não quer centrifugar, a gente vai aqui atrás e verifica o atuador de freio, que é essa peça bem aqui, essa peça aqui ela é responsável de mudar de função, de agitador para centrifugação, e ela não está centrifugando, até comprei a peça adiantada, achei que era ela, mas não é essa peça que está queimada, aí está bom, fui lá aqui, olhar o que estava acontecendo, botei a máquina para centrifugar, coloquei a máquina na posição de centrifugar, na opção aqui que você tem ó, de avançar etapas, liga a máquina, opção avançar, botou aqui, na opção de avançar, você espera, ela vai jogar água fora, vai acionar a bomba, quando ela acionar a bomba, vai demorar um pouquinho, vou ligar ela aqui rapidinho, que eu estou filmando e estou aqui, ligando ao mesmo tempo, porque tem um cara que está só me olhando aqui e não faz nada, Claudione o nome dele, Claudione, Claudione, acabei ligando o chicote de outra máquina, que tem outra máquina aqui ó, é o chicote dela que está aqui ó, acabei ligando o chicote de outra máquina, peraí, só um instante, pronto, ó, liga a máquina, deixa a tampa que ela tem sensor de tampa, você avança as etapas ó, 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 centrifugação, a opção de centrifugar, você vai aqui ó, 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 você vai aqui, segura essa tampa bem aqui para mim, Claudione, correndo, senhor, a Claudione está comendo ali ó, segura aqui, senhor, rapidão essa tampa, vamos cortar o vídeo, ó, Claudione agora fechou a tampa, né, a bomba, essa aqui ó, a bomba começa, ela acionou.